A Jornada Mundial da Juventude é para ti. A Jornada Mundial da Juventude é para ti. O Dia Mundial da Juventude é para ti. A Jornada Mundial da Juventude é para ti. A Jornada Mundial da Juventude é para ti. A Jornada Mundial da Juventude é para ti. Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. O maior encontro dos jovens do mundo a convite do Papa Francisco.